Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu levantei aqui alguns dados, principalmente sobre remunerações de membros do Judiciário e do Ministério Público para contribuir com o debate desta reforma administrativa, e os números são realmente assustadores. 71,4% dos juízes dos tribunais de justiça recebem acima do teto constitucional. São mais de 11.600 juízes que recebem acima do teto de R$ 39 mil, com uma média salarial de R$ 42,5 mil recebidos todos os meses. As compensações de procuradores do Ministério Público Federal representam 30,4% da despesa com folha dos servidores ativos do órgão. Ou seja, praticamente um terço dos gastos com folha de pagamento é só em penduricalho. O país gasta mais de R$ 20 bilhões por ano com super salários, que é um valor para trazer aqui para a nossa realidade de pandemia, que poderia possibilitar a aquisição de R$ 370 milhões de doses da Coronavac. Você tem também um peso da folha salarial em relação ao PIB no Brasil, que é o sétimo maior do mundo. 13,4% do nosso PIB é só com folha de funcionalismo público. E aqui o Banco Mundial e o BID apontam que não é que o Brasil tenha muitos funcionários públicos. O Brasil tem um grupo seleto de servidores, da elite de servidores, que recebe demais, que tem muitos penduricalhos e que aumentam a desigualdade social e ajudam a perpetuar a miséria no nosso país. E vocês sabem o que esta reforma administrativa proposta pelo governo federal melhora nesse cenário? O que esta reforma proposta pelo governo Bolsonaro corrige de injustiça, de super salário no Ministério Público e no Judiciário? Absolutamente nada. A reforma deixou de fora membros de poderes, a reforma deixou de fora servidores, agentes políticos, servidores do legislativo, deixou de fora juízes, deixou de fora promotores. Está simplesmente mexendo, criando cinco vínculos aí, a maior parte deles precários, para a base do funcionalismo. Mas o topo, que é quem realmente interessa, as corporações públicas mais poderosas, as associações de juízes e de promotores, que vivem batendo lá no meu gabinete quando eu estou relatando um aumento de benefício para eles na Comissão de Finanças e Tributação, esses não serão afetados pela reforma administrativa. É uma reforma só para a base. Para mim, que defendo uma reforma estrutural do Estado, que, de fato, você tire o dinheiro da elite, do funcionalismo público para dar para os mais pobres, esta é uma reforma que não me serve. Obrigado, presidente. O Cataguiri, posteriormente, é o subtenente Gonzaga. Obrigado, presidente e deputado Darcy. Cumprimentar também o amigo subtenente Gonzaga, todos aqueles que estão presentes, fizeram suas exposições, estão aí na mesa. O Jorge, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer em outras lutas aí do Fisco. É prazer estar conversando com você mais uma vez. Colocar mais uma vez, presidente, o meu posicionamento em relação a esta reforma enviada pelo governo. Sim, é fato que nós temos hoje privilégios gigantescos na elite do funcionalismo público. Você teve um levantamento do BID mostrando que, em relação com a iniciativa privada, as carreiras da União e as profissões equivalentes da iniciativa privada, as carreiras da União pagam até 60% a mais do que aquilo que é pagado na iniciativa privada. Não é verdade que nós temos excesso de funcionários públicos. A verdade é que a gente tem concentração de privilégios no topo, na elite. E é nessa elite, nesse topo, que essa PEC não mexe e não muda absolutamente nada. É uma PEC covarde. Aliás, a desculpa que o governo deu inicialmente para não mexer com privilégios do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público foi de que ele não teria a iniciativa para isso. Ora, nós temos dois exemplos muito claros de PECs propostas pelo Executivo ou mesmo pelo Legislativo que mexeram em outros poderes. A emenda condicional 45, a reforma do Poder Judiciário, foi promovida pelo Legislativo. Ou mesmo a PEC do Teto, que influenciou diretamente nos gastos de todos os poderes da União, também foi de iniciativa do Poder Executivo. E, ainda assim, o governo tenta se esconder nessa desculpa de que ele não poderia fazer uma reforma ampla, incluindo a elite, o topo do funcionalismo público. A média aqui na América Latina de gasto público geral é de cerca de 30%, 29,7%. O Brasil já gasta 42,2%. E gasta muito e gasta mal. Gasta para concentrar a renda, gasta para aumentar privilégio. E, ainda assim, o governo mantém toda a covardia de penduricários, de privilégios na elite do funcionalismo público, nos supersalários, naqueles que recebem auxílios criados pelos seus próprios poderes, pelos seus próprios órgãos, pelos seus próprios tribunais, e que mantém perpetualmente esses privilégios. E o governo quer promover uma reforma que diz que é para acabar com o privilégio, mas não mexe com sequer um parlamentar, um magistrado, um representante de um Ministério Público. E mais, e mais, sobre existem servidores ineficientes, existem servidores que sequer vão trabalhar? Existem. Agora, nós poderíamos aprovar análise periódica de desempenho para isso, que já está prevista na nossa Constituição. Bastaria um projeto de lei complementar para punir o servidor que não trabalha e o que trabalha mal. E o que o governo fez foi mandar uma PEC com novos vínculos, uma confusão gigantesca jurídica sendo causada, com novos vínculos do funcionalismo público, em vez de regulamentar uma coisa que ele nem poderia ser acusado de ser um governo liberal, de ser um governo de desmonte de Estado, porque foi uma emenda do Bresser. Então, ainda, o problema ideológico seria solucionado, seria muito mais pacificado entre as carreiras para ser aprovada a análise periódica de desempenho, mas o governo preferiu jogar essa cortina de fumaça. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. O que é isso?